Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje com o tema Nubank, é o fim? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal vem me falando sobre o Nubank. O Nubank é um macro, na verdade, no nosso país. Muitos inscritos do canal vem me perguntando, Leandro, por que o Nubank não aumenta mais limite? Por que meus limites não aumentam? As perguntas são diversas. Por que o Nubank não inova mais? Por que o Nubank só tem o cartão Gold e o Platinum, não tem crédito nacional, não tem Visa? Então, diversas perguntas vêm para o nosso canal, através dos inscritos e também do pessoal da população digital, através do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos entender um pouquinho mais sobre o Nubank. O Nubank, em 2013, ele veio com o cartão roxinho, lançando para todo mundo o cartão Platinum. E aí, todo mundo naquela época conseguia ter o cartão Platinum. Depois de um tempo, o Nubank parou de emitir o cartão Platinum e começou a emitir o cartão Gold. E aí, os novos recebiam o cartão Gold. Depois, o Gold foi a entrada para todos os novos clientes e os cartões Platinum voltaram a ser emitidos apenas para um público selecionado do Nubank por convite. Então, o Platinum passou a ser emitido para clientes através de convites. Olha, movimenta legal a conta, paga direitinho a fatura. Então, esse vai ser Platinum. E assim começou a onda dos cartões Platinum para o Nubank na segunda onda. Aí, veio a Nuconta e a Nuconta veio também para ser mais um produto do Nubank junto com o seu programa de pontos, o Rio Roads, que veio primeiro. Então, aí tem o cartão Nubank, aí veio o programa de pontos do Nubank, o Rio Roads, veio a Nuconta. Então, olha o que o Nubank já fez nesse período de 2013 para cá. Cartão Gold, cartão Platinum, programa de pontos, Rio Roads, a Nuconta. Aí, a Nuconta começou, então, lógico, dentro do cartão Nubank, vários processos acontecendo no aplicativo. Aumento de limite pelo aplicativo, conversar com o pessoal pelo chat, você também pode pagar a fatura do cartão Nubank através da Nuconta. Então, outras coisas vêm acontecendo durante todo esse trajeto do Nubank para cá. A Nuconta, agora, é o alvo do Nubank. Por quê? O Nubank, ele começou lá com a Nuconta. Dentro da Nuconta, só algumas funcionalidades. E hoje, você tem aí, inclusive, você pode cobrar através do aplicativo Nubank. Como também pode solicitar cartão através da Nuconta, que no começo era impossível isso. Então, você percebe que a Nuconta também veio crescendo dentro da plataforma do Nubank. Dentro da plataforma do Nubank, a Nuconta também veio crescendo. Então, tem três produtos separados aí, o Rio Gold, a Nuconta e o Nubank. E o Nubank, por ele ter aí dois investidores grandes por trás aí, O Nubank, quando ele iniciou, tinha dois grandes investidores aí por trás, que investiam milhões na sua plataforma da startup. Então, o Nubank, ele não tem como parar nesse momento. Ele vai crescer mais ainda. Por quê? Tem muito que expandir ao nosso mercado. Ele tem muito que buscar ainda no nosso mercado. Pois, eles têm ainda uma grande oportunidade em seguros, em títulos, em fundos, investimentos. Então, o Nubank, ele tem ainda muito que crescer, ele vai crescer muito ainda. E eu não vejo, como muitos falando aí nas redes sociais, que é o fim do Nubank, que o Nubank chegou ao fim, é o fim das contas digitais, é o fim da startup. O Nubank, ele está crescendo muito, vai crescer muito mais ainda. O Nubank, hoje, ele passa uma quantidade de clientes de emissão de cartões, sem falar da conta, mais de 4 milhões de plásticos emitidos. São mais clientes que muitos bancos que já tem aqui há muito tempo. Então, você vê aí como foi uma explosão desse cartão Nubank. E olha, gente, eu fazia muito tempo que eu não via pessoas pagarem com cartão, exemplo, da Caixa Econômica. Mas eu vejo muitas pessoas pagarem com cartão Nubank. Então, vocês verem a potência dos caras, da força que eles têm para chegar aqui no mercado como chegaram. Tem fundo por trás para se garantir. Eu estou falando de uma empresa idônea, que é o Nubank, uma empresa fortíssima, que tem por trás, como eu falei, investidores fortes. O Nubank veio com a novidade de cartão sem anuidade. Eu me lembro que alguns bancos falaram que o Nubank não suportaria dois anos aqui no Brasil. Olha aí, desde 2013, né? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 já chegando. O Nubank indo para o seu sexto ano de vida aqui no Brasil. Então, não tem nada aí de rumores negativos contra o Nubank. Pelo contrário, eles estão crescendo muito, estão mudando aí a sua plataforma de análise de crédito. Pode ser que alguns ou algumas milhares de pessoas não conseguiram aumento de limite, não conseguem aumentar de limite, devido àquela explosão que teve quando eles aprovaram muitas pessoas, com um score baixo, com uma análise mais fácil. E aí, essas pessoas que foram aprovadas com facilidade, agora têm dificuldade para pedir aumento de limite. Mas eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso também no nosso canal, para vocês entenderem melhor sobre esse assunto. Bem, gente, resumindo então sobre a conta digital Nubank, fiquem tranquilos, não tem nada, nada, nada que vai abalar aí para derrubar o Nubank, que está vindo novos cartões digitais aí que vai confrontar o Nubank. Vieram bastante, vocês já devem ter visto aí o Pag, o Next, o Banco Inter, né? Vários aí tentam enfrentar o Nubank, mas o Nubank é forte, viu? O Nubank tem uma força terrível, esse roxinho aí é danado, tá bom? Fiquem tranquilos quanto ao Nubank e utilização do cartão, tá bom? Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para o Chiquinho Paiva e Tapioca, Ceará. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. Adelino Fernandes, meu abraço, um abraço para o meu amigo Adelino Fernandes também, sempre ligado no canal aqui. Alexandre Santos, João Pessoa, na Paraíba, um grande abraço para a galera inteira aí da Paraíba, sempre ligados no nosso canal. Nicole Almeida, um grande abraço, minha amiga. Greg Mater, um grande abraço para você também. Vinícius Cooper, Almeida, Prata, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Eu não sabia que Prata fazia parte do Triângulo não, mas um grande abraço para vocês aí no Triângulo Mineiro. Para mim era Uberaba, Uberlândia e Itunitaba, né? Fazia parte do Triângulo, mas ele me falou que Prata faz parte também. Um grande abraço para vocês de Prata, Minas Gerais aí, tá bom? Rubem de Oliveira, um grande abraço, meu amigo Rubem de Oliveira, sempre ligado no nosso canal também. Gente, boíssimo, ajudando lá no Twitter também. Um grande abraço, Rubem. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Adeus.